Sabia que diz Sabia que diz Sabia que diz Sabia que diz Uau! Olha a todos esses países Isso é tão bonito! I love to see the world from here! It's really amazing! I would love to visit these places! Então vamos iniciar a nossa viagem! Yes! Let's visit the continent! I'm super ready for it! Agora sim! Ei, olha só quem já está aqui! Hello, Samia Kids! I'm Fábio! E eu sou a Karina! Eu sou o Sérgio! E eu sou a Lorena! Como vocês podem ver, hoje estamos prontos para explorar o mundo! Mais exatamente, os continentes! Nós vamos ter muito divertido hoje! Então nada melhor para começar a nossa viagem do que conhecer melhor cada um dos continentes! Você está certo, Karina! Então, vem conosco também para... Let's Learn! There are seven continents that compose our world! Cada um desses continentes é repleto de diferentes países, com muitas culturas e cheios de diversidade! Each continent has its location and characteristics, and they are... Well, if you look around, you will see that we are in Africa! Viram só? Que lindo que ficou nosso cenário africano! Very special! África do Sul, Nigéria, Egito, Madagascar e Angola são alguns dos países que compõem o continente africano! The languages spoken in Africa are Arabic, English, French, Spanish and Portuguese! Que variedade legal, né? E cada continente é assim, cheio de particularidades! And you are about to discover many others! Prontos? Então... Let's dance! Let's dance! Let's dance! Let's dance! Let's dance! Let's dance! You already know where it is! Let's dance! Let's dance! Let's dance! Go and do it first! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?